Aê! É o DJ Thiago Nunes e a DJ Nath que produziu pra lançar, lançar, né? É a DJ Nath, tá? DJ Nath, tá? Mas já é o DJ Thiago Nunes, toca só, ó, ó, ó! Ela gosta de dançar junto com as colegas, então vem, vem na movimentação! Tremidão, 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 chacoalha a bundinha e taca no chão! Tremidão, 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 chacoalha a bundinha e taca no chão! Tremidão, 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 chacoalha a bundinha e taca no chão! Ela bate palma, palma, que a bunda é só porradão e ela vem pro combate? Se concentra pro Thiago Nunes, joga a bunda igual a DJ Nath! Ela se concentra pro Thiago Nunes, joga a bunda igual a DJ Nath! Tremidão, 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 No baile da DJ Natty eu vou me soltar Eu vou descer, vou rebolar No baile da DJ Natty eu vou me soltar Eu vou descer, vou rebolar No baile da DJ Natty eu vou me soltar Aquecimento pras meninas, pra elas mexer o bumbum E bora pra pros moleque, bate palma com o bumbum Quando o Tiago soltar o beat novinha, você para e escuta Quando o Tiago soltar o beat novinha, você para e escuta Joga o cabelo olhando pra trás e vem mexer na bunda Joga o cabelo olhando pra trás e vem mexer na bunda Aquele passo que ela já gosta, que no TikTok ela treinou Pai de lisano jogando de lado pra cima e pra baixo com o seu popô Pai de lisano jogando de lado pra cima e pra baixo com o seu popô É a DJ Natty, tá? É a DJ Natty, tá? É a DJ Natty, tá? DJ, DJ, Nath, tá? Mais, mais, gente, algo, mais Fala, oh, fala